Baby quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na x1, ela quer ir pro x1 Tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede pra ouvir a levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Vai da merda, vai! O que, o que? Vai da merda, vai da merda! Vai da merda, vai da merda, vai da merda Parece que o espírito tem mais vontade Quando o bagulho é a capela, no tradicional O pessoal vai, né? O que é o que que são? Bimper Eu ganhei e você começa A Jota começa Daquele jeitão Então vamo que vamo! Rimas em 3, 2, 1 Rima! Caralho, a batalha tá lotada Ó da hora ver a maior rapaziada Mas aí, o bagulho tá sem beat Como que o japonês vai mandar uma acelerada? Alguém me responde isso? Eu não tô entendendo Você não sabe os 4 elementos Pô, acabou o seu acelerado Já tirou seu talento 50% Eu sei os 4 elementos, certo? Tem o DJ, tem o grafite Mas eu vou te explicar que você não avança O seu elemento em específico é o break Porque toda vez que nós batalha você dança E aí, o engraçado é que quando para o beat Não tem a acelerada do Apollo Isso não é verdade Porque eu sou correria Agora, toda vez que para o beat Começa o show de stand-up do A Jota Que só quer ganhar com coreografia Coreografia o que? Você me viu dançando? Você vai ver depois da meia-noite Na Marconi Mas eu não mando mais Romano Porque o Marconi Já passou o tempo Já passou o tempo É no máximo DJ Furi, Magrão ou Tapa no Vento Já eu sou Tapa na cara de MC que não manda um bom argumento E não importa se você vai para lá e você não tem uma rima rara Seu baile é o da Marconi, o meu é 17 Pants na sua cara Mas é, bem que você é o da 17, eu entendi Porque o bagulho é lá no Morumbi O bagulho é ali ó, Marconi Parque Novo Mundo Onde você entra e se perde em 30 segundos Aê, você é um MC de revolta O Apollo se perde em 30 segundos e você se perde em um bate-volta É simples, na moral você para mim é freguês Eu te mato nos 30 segundos no bate-volta e 45 em 3 Mas ai não fez sentido essa conta Poxa, cê viu? O cara deu risada porque cê é uma piada pronta Cê viu, o moleque é inteligente, é estudado É estudado, mas não manda um verso madeirável Eu sou estudado Acertou, desgramado Tá bom, eu achei engraçado, eu achei legal É que cê não entendeu quando eu falei de 45 segundos Porque é um modelo que só disputa quem já chegou no estadual Tá da hora, tá legal? Vem, vou precisar de uma rima, só vou continuar e deixar isso até o final Fechou! Caraca! O bagulho tá a mais, então vamos na votação, entendeu? Mas é isso, essa é a versatilidade dos MC Barulho pra quem gostou das rimas do AJ BOLO! 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 É isso ai, diferentemente barulho pra quem gostou das rimas do APOLO! BOLO! Apolo 1 a 0, nada tá perdido, e tudo que vai BOLO! Então vamos que vamos daquele getão Ae, a edição era de drill, se transformou em a capela Não importa se tem beat, sem beat, nós te cancela Nós te mata e manda bem na improvisação E nem tem que puxar grito, o único grito é o seu de choro e o meu de campeão O cara me cancela em plena periferia Apolo, mente de cela, do nada virou o Léo Dias Querendo me cancelar, você tá bom, dá hora 45 segundos é do estadual, você foi lá, perdeu, tá aqui, nós tá igual Não, nós não tá igual, na moral, pode pá A gente estaria igual se um dia você ganhasse ou você pisasse lá Mas, tá suave que ele falou que eu sou Léo Dias Notícia, apolo, spank idiota, vai sair no gospe do dia Caralho, acho que bem eu não interpretei Meu sonho é o racionais e ele é a farofa da GQ Gospe do dia? Marcha? Marcha? Aê, a Jota, se eu tivesse na plateia eu ia achar engraçado Mas como eu tô dentro da roda eu tô achando uma vergonha Ele falou marcha e não terminou a rima porque esses aqui são sérios efeitos quando você fuma 24 baseados de maconha Caralho! Aê, na moral, na moral, voltando àquele papo Se a premiação fosse uma placa de dry você ganhava o estadual Do nada, papo de maconha, era Léo Dias, da notícia 24 baseados e 24 anos com o pai polícia Querendo me forjar, falando que eu tô trazendo uma paranga Quem é você? Vai sacar o quê? Uma carta de absorção da manga? Não! Uma carta de absorção da manga? Não, não! No máximo eu vou te matar na zima porque eu atendo a essa demanda E eu já falei, tá suave Meu pai não é polícia, ele é capoeirista Já você vai precisar de ajuda dele pra aprender das rasteiras que eu vou te dar na vida Caralho, vocês ainda gritam, tá? De brincadeira? Maloqueiro, não bate de frente, vem aqui que eu te dá a rasteira Isso que eu acho engraçado Mas pra mim você é um Zé É o máximo que você alcança, pois tá perto do meu pé Fechou a rapaziada Terceiro! 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 Vai, vai É terceiro! Viva as igrejas! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Falou que o pai dele é mestre de capoeira Deixa ele com a rasteira que eu rima, eu faço Porque pra tocar birimbau tem a cabaça O pai capoeirista teve um filho cabaço Não adianta fazer assim que você sabe que a rima foi boa Mas máximo respeito ao seu coroa É, máximo respeito ao meu coroa Até ele que era capoeira se estivesse aqui no seu lugar ia mandar uma rima boa Eu sou filho de capoeirista e eu sou insano Você talvez possa ser filho de diarista porque é especialista em passar pano Filho de diarista que vai virar no rap Minha mãe nova conquista sem ser uma empreghete Tá ligado? Já você é bem diferente Quer que a diarista passa pano pra limpar suas correntes Eu não tenho corrente pra ser limpa Eu tô de conjunto de moletom e de colete Eu tô suave e não tô de corrente Mas eu tô aqui pra matar MC que é fake E você falou muita merda mas pra mim você não explora Do nada ele falou empreghete, falou de novela Quem que é o gospe do dia agora? Gospe do dia passava na novela da Globo? Eu acho que não E você com essa cara? Figurante de malhação Achando que vai ganhar essa folha Ele e o Murilo Conto pedindo vitamina no múltipla escolha Aê, o Apolo é figurante de malhação Já você deve ser protagonista Mó cabeção Esse cara, aê Chama aí, calma aí que tem mais uma Deixa eu falar, deixa eu falar Na verdade ele falou que o Apolo é o fi... é... Como que é? Figurante de malhação? Na verdade você é diferente Você foi traído pelo rap das novelas Cê é o Tufão Ooooooooh O chintunado Tufão Caralho Essa sua rima lixo Você foi lá com a Carminha procurar no lixão Calma Eu nem vou te zoar meu filho Cê falou que era um cabeção Não sei se foi ofenço ou elogio Papo de fruto Essas horas da noite Aê, na moral, depois disso eu vou botar o seu nome no Death Note Eu não me importo com as suas gracinhas Porque eu sou rap nacional Me joga no lixão da mãe no Sinda Até no lixão nasce flor Já dizia Mano Brau Ooooooooh O que é isso? Deixa eu fechando o barulho Fecha a batalha Ooooooooh Sem maldade O bagulho teve cultura Teve várias programações Várias épocas da televisão Foi um momento histórico Barulho, fecha a batalha, família Ooooooooh E aí, agora tem quem coroar, né? Quem que vai pra final? Fala pra nós Conta aí então, rapaziada Barulho pra quem gostou Das rimas Das rimas da AJ Ooooooooh É na mesma batida Barulho pra quem gostou das rimas do Rapono Ooooooooh Raponês pilantra Tamo junto, bom, caralho Enquanto isso, vem passar na mão Coitado com quem, vem nós do busão Mó situação, guardinha parou Ela com a arma na mão Se é o guarda-berra É que eu prendi no zíper Eu fui mal sequela, então Hummm